Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem pro dia-a-dia com pele glow e um delineado. Essa inscrita aqui me pediu pra fazer uma maquiagem nesse estilo e eu separei essa inspiração. Espero muito que vocês gostem. Tô animada porque é um dos estilos de maquiagens que eu mais gosto de trazer aqui pro canal. Então bora começar esse tutorial. Como vai ser uma maquiagem pro dia-a-dia, um pouco mais natural, essa pele tem que tá bem cuidada. Então você faz aí seu skin care, sua pré-maquiagem, bem rapidinho, mas não pula ele. Vou começar com esse serum da Hydra Bene. Ele é um serum que hidrata bastante a pele, a textura da pele fica muito bonita com ele. Se você quiser, você pode usar um hidratante, um creme mesmo, mas o serum comporta muito bem na pele, principalmente pra deixar a maquiagem mais bonita. Espalhei no rosto todo, espero secar um pouquinho. Pele seca e agora eu vou usar esse produto da Bioderma, que ele ajuda a disfarçar um pouquinho a aparência dos poros. Pego só esse pouquinho e passo aqui no centro do meu rosto, que é onde eu tenho os poros mais dilatados, mais visíveis. Também deixo esse produto secar. Preparação de pele feita e agora vamos pra cobertura. Como é dia-a-dia e uma coisa mais natural e glow, vou usar este protetor solar Umbrella Perfect Skin. A minha cor é tom claro e eu adoro esse protetor, porque ele dá uma aparência de pele glow saudável. Fica bem fininho. Eu gosto de espalhar ele com a mão mesmo. Então eu coloco esta quantidade. E vou espalhar com a mão agora. Também já passo no pescoço. Olha a cobertura que ele dá, gente. É uma cobertura mais natural, ó. Com glow lindo. Mas uma cobertura ótima, né? Olha a diferença da minha pálpebra, que é o mesmo tom da minha olheira e olha como já cobriu. Aí eu passo também na pálpebra. E vou dando um acabamento agora com a mão mesmo. Vou usar essa esponjinha agora pra dar um leve acabamento na minha pele, só dando batidinhas mesmo. Quase que nem é necessário, tá? Fazer isso aqui. Vou usar esse corretivo da Ruby Kisses agora na cor 10, que é muito natural. Eu amo esse corretivo da Ruby Kisses, vocês já sabem, né? E vou passar abaixo dos meus olhos e também um pouquinho no queixo. Agora eu volto com a esponjinha pra espalhar esse corretivo, que vai ser melhor do que espalhar com a mão. Aqui eu espalho abaixo do meu olho e também vou passar na pálpebra. Pronto, corretivo e espalhado. E agora eu vou usar o contorno da Petrize na cor Brownie. Com um pincelzinho de esfumar, eu pego esse contorno e começo fazendo o meu contorno, ó. Bem no ossinho. Já subo aqui também um pouquinho pra testa e a maquiagem já vai transformando. Esse contorno da Petrize é muito simples de esfumar, gente. Eu deixo o link dele e de todos os produtos que eu usar aqui no tutorial abaixo do vídeo na descrição. Passo um pouquinho aqui também. E no nariz. No nariz é bastante, só pra dar um queimadinho de sol, mas não vai ficar exagerado, tá? Tirar o excesso. Volto com a esponjinha e dou um leve acabamento em volta. Pronto, olha a diferença que já deu nessa pele. E agora eu vou usar o Beepit da Bruna Madheiros na cor Peach. E vou colocar ele na minha mão. Vou esfumar com o pincel que eu usei pra aplicar o contorno. Esfuma aqui na minha mão mesmo. E começo aplicando, subindo com esse blush. Esses produtos cremosos que vão dar o efeito natural, tá bom? Passo um pouquinho também no nariz e até um pouco aqui na testa, pra ficar tudo no mesmo tom. Volto com a esponjinha pra dar um acabamento e ficar cada vez mais natural. Olha que linda essa pele, gente. Como tá bem naturalzinha. E agora o toque mais especial. Vou usar o iluminador da Bruna Madheiros, gente. Que é o iluminador em gel mais perfeito que existe. E com a mesma técnica, eu vou pegar um pouquinho, colocar na minha mão. E daqui, com o pincelzinho, eu aplico onde eu quero esse super glow. Essa técnica de aplicar na mão e depois aplicar no rosto, deixa muito mais natural, tá? Olha isso. Aí você pode vir dando acabamento com o dedo. Aplico no nariz também. E agora um truque pra deixar tudo mais glow. Volto com aquele primeiro pincel que eu usei pro contorno e blush. Passo por cima desse iluminador que eu coloquei na minha mão. E aplico aqui, ó, no centro do meu rosto, na minha bochecha. É bem pouco aqui. Vai ser o auge da naturalidade. Vou até aplicar um pouquinho no meu cantinho interno, com o dedo mesmo. Olha que pele linda, que glow lindo. Só que você tá pensando assim, como que essa maquiagem vai durar com esse tanto de produto cremoso? Agora a gente vai selar. Eu vou usar o pó da Petrize na cor light pra selar, que ele é bem fino. E eu vou selar essa pele nos pontos de oleosidade e onde o produto pode acumular. Que vai ser abaixo dos olhos. Na pálpebra. Eu evito passar no ponto de iluminação. Por exemplo, em volta de onde eu iluminei no nariz, eu tô passando, ó. Aqui em volta do contorno e blush. E o restinho eu passo na testa. Vou tirar todo esse excesso agora, de pozinho. A pele ainda tá com o glow bem natural. Só que agora, pra dar o toque mesmo especial do glow, vou usar a bruma pra tirar esse aspecto de pó e dar um vício a mais. E a bruma que eu vou usar também é um fixador, que é o Real Fix da Vizela. Olha o resultado dessa pele, gente. Que pele glow natural. Agora eu vou corrigir minha sobrancelha, vou usar a sombra Hello Brown 02 da Vizela. Vou corrigir com muito cuidado, pra não deixar ela muito marcada. Sobrancelha mais natural, olha que linda que fica. Dá uma leve diferença pra outra. Essa é a intenção. Então, focando nas falhas primeiro, você consegue fazer uma sobrancelha mais natural. Vou usar agora a máscara Serum da Ruby Rose, que aí eu finalizo a sobrancelha. É legal você usar um produto assim, principalmente pra você passar o dia todo com a sobrancelha arrumadinha, tá? Essa daqui é uma máscara Serum, mas você pode usar um rímel incolor, por exemplo. Um gel mesmo de sobrancelha. Agora a sobrancelha está pronta e vamos fazer um delineado. Vou usar a canetinha delineadora da Vizela. E vou fazer um delineado simples. Se você não conseguir ir com caneta delineadora ou delineador mesmo, você pode usar sombra, tá? Que é bem mais fácil. O legal aqui é não fazer um delineado muito grosso, tá? Delineado pronto. Olha como ficou lindinho. Vamos fazer o outro agora. É legal você fazer esse delineado bem rente mesmo na raiz dos cílios pra escurecer já. Vou usar essa máscara de cílios agora da Shein, que é a perfeição, gente. E aí, vou passar somente na parte de cima. Que vai realçar mais esse delineado. Na parte de baixo não vou passar nada pra manter a naturalidade. Olha, gente, a diferença que já deu. Com essa máscara perfeita. Você pode ir passando várias camadas, tá? Pra realçar mais esse delineado. Máscara aplicada, gente. Olha que lindo que ficou. Realçou bastante esse delineado. Agora eu vou vir com o cotonete seco e passar onde eu borrei com essa máscara, que já secou. E tirar esse borrado. E agora vamos pra boca, que vai ser uma coisa mais natural também. Vou usar o lápis nude da Balne pra fazer o meu contorno. Esse lápis da Balne, ele é um dos mais cremosos que eu tenho, gente. Muito bom. Gloss agora, Paciência, da Pan Beauty. Porque, gente, dia a dia é muito bom usar um gloss, né? Porque aí você pode retocar toda hora também. Maquiagem pronta. O que vocês acharam do resultado? É uma pele glow simples de fazer e muito natural. O glow você pode ir fazendo na medida que você quiser. Me conta nos comentários se vocês vão reproduzir essa maquiagem. Se vocês gostaram. E se gostou, aproveita pra deixar o seu like pra eu saber. Não esquece também de se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!